Uma universidade que acredita em sonhos Vive a diversidade e abraça a inovação Comunidade, ensino, pesquisa, exceção e interação A UFD somos nós A UFD está na nossa frente A UFD atinge o coração A UFD depende só da gente Educação em ação Uma universidade que acredita em sonhos Vive a diversidade e abraça a inovação Comunidade, ensino, pesquisa, exceção e interação A UFD somos nós A UFD está na nossa frente A UFD atinge o coração A UFD depende só da gente Educação em ação A UFD está na nossa frente A UFD atinge o coração A UFD depende só da gente Educação em ação A UFD está na nossa frente A UFD atinge o coração A UFD depende só da gente Educação em ação Educação em ação Tchau, tchau